Alô, amigos! E o show de humor continua aqui nas garras da patrulha. E agora, com a nossa conversinha de pé de orelha com o seu Grosselho. E eu vou logo mandando um alô pra quem não perde o programa. Quem era? É a Leda, o seu marido Naldo e o seu filho Gabriel, aqui no São João Tauá, em Fortaleza. Seu Grosselho, o senhor tá pegando meu linguajara. É verdade! Bem, mas o nosso assunto de hoje, seu Grosselho, é... Mulher pega homem fazendo sexo com uma pata no interior de São Paulo. Zé Brasil, no começo da semana, nós falamos que lá nos Estados Unidos tinha um carro que tava abarcando mais de mil carros. E agora, aqui no Brasil, tem um lá em São Paulo que tá abarcando uma pata. E o pior, seu Grosselho, foi pego em flagrante pela sua mulher. E depois, né, Zé Brasil, as pessoas ficam dizendo que as mulheres aqui são galinhas, né? Pois é, seu Grosselho. Agora, o senhor sabe o que que a mulher desse taradinho fez, seu Grosselho? Ela deve ter dado umas cabalas de vassoura nele, que é pra ele deixar de ser sem vergonha. É, seu Grosselho, não sei se ela deu uma pisa dele, mas que ela registrou o caso na delegacia. Isso sim. Bem feito, Zé Brasil. Foi abarcar a pata, agora vai ter que pagar o pata. Esse é o seu Grosselho. Zé Brasil, eu tô com pena da pata.